Governo Federal Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Lei Aldir Blanc e o Instituto Cultural Música no Museu apresentam Os Imortais da Música Brasileira e os Gênios Internacionais Esperamos a presença virtual de vocês assistindo nossas apresentações diárias às 13 horas É o resgate do Música no Museu com a participação de excelentes musicistas brasileiros de grande expressão nacional e internacional